Então, dezembro de 2014 foi a minha primeira derrota e foi sem dúvida nenhuma um momento muito difícil, mas eu busquei aprender com ela e tomar alguns ensinamentos. Eu consegui visualizar os erros que eu tive tanto na luta como no treinamento e principalmente a não desistir a continuar tentando e dando o meu melhor a cada dia. Você nunca entra pensando em nocautear ou finalizar, você entra sempre pensando em vencer. E nessa agora, o último eu finalizei, foi uma vitória sobre um cara muito bom que foi o Ed Gordon, que foi campeão do TURF nos Estados Unidos. O treinamento é muito mais importante do que a própria luta. Você fazer uma boa preparação, você ter um bom acompanhamento, isso faz uma diferença muito grande. Eu contei com grandes profissionais em todas as áreas. Não é à toa que eu mudei para os Estados Unidos, que eu mudei toda a minha vida em prol desse treinamento e com certeza valeu a pena. Fala galera do QG da NEM, se assim como eu, você não teve um bom resultado no ano passado, foque no seu objetivo. Como eu consegui treinando, você também consegue estudando. E aí